Meus camaradas e minhas camaradas, a semana não está boa para o meio que é trefe não, hein? Cara, vocês já devem ter visto a bomba que explodiu na grande imprensa e que tomou as redes sociais, né? Os caras compraram 107, não é 17 não, 107 imóveis, desses 51 deles em dinheiro vivo, uma nota em cima da outra. Aí ele disse, qual é o problema? Qual o problema de comprar casa em dinheiro vivo? Bom, se você explicar a origem do dinheiro, não tem problema nenhum, não, né? É, todo mundo tem que explicar, ainda mais quem ocupa cargo público. Explica aí, cidadão. Aliás, você que vive defendendo o capitão deformado nas redes, explica aí para nós. Queria saber se aquele pessoal que ficou indignado com o triplex vai se indignar com esse escândalo. Porque é um escândalo, sim, um político comprar 107 imóveis, 51 deles em dinheiro vivo, sendo que eles, filhos, ex-assessores, ex-mulheres, respondem inquérito por rachadinhas. O Ministério Público do Rio de Janeiro está lá com um caminhão de provas contra vocês. O que está salvando essa gangue, por enquanto, é o foro privilegiado. Porque, aliás, eles batiam no peito dizendo que isso era coisa de marginal. E depois recorreram ao STF, que eles também disseram que iam fechar com cabo um soldado. Vocês são doidos, cara. Hoje, a Polícia Federal pediu investigação contra mais uma ex-mulher dele. Aquela que mudou para uma mansão no ano passado e disse que tinha alugado. Aí foram ver quem era o dono do imóvel e apareceu um cara que mora em uma casinha simplesinha lá na periferia de Brasília. A mansão estava no nome desse cara aí. Ele disse que comprou por 2 milhões e 900 mil reais. E agora, para surpresa de todo mundo, ela declarou a mansão como sua, no valor de apenas 800 mil reais. É muita cara de pau, gente. Semana está brava para essa gente, hein? Nossa senhora. Não só para eles, mas para os apoiadores deles também. A Jovem Pan soltou uma fake news no jornal deles. Mostraram um vídeo manipulado em que a jornalista que mediou o debate da Band fala que a Simone Tebbels tinha preparado uma pergunta para provocar o Meketrefe mesmo. Eles cortaram o vídeo e colocaram como se ela estivesse falando com a jornalista Vera Magalhães e desceram o pau na Vera Magalhães. O Malafaia já saiu dizendo que ela ganha meio milhão de reais do João Dora para atacar o Meketrefe. Vai responder processo. A Vera Magalhães já está processando ele e a Jovem Pan também. Aliás, a Jovem Pan disse que iria se retratar, pedir desculpas. E até agora nada. Vai levar a processo também. Semaninha ruim para essa gente, viu? O rapazinho lá do Rio de Janeiro, que foi cassado do cargo de vereador, o tal do Gabriel Monteiro, teve a sua candidatura a deputado indeferida hoje também. E para fechar, o Carluxo esqueceu de renovar o domínio do site oficial do pai dele. Alguém foi lá, pegou o domínio e montou um site esculhambando com esses caras. Essa gente é qualquer coisa. Está ruim essa semana e vai piorar. Boa noite.